Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao preview do Leagor S11. Então, vai para o vídeo. O S11 é fabricado pela Leagor e roda o Android 9.0. Vale lembrar que o link dele está tanto na descrição quanto no primeiro comentário. Bem, falando da sua tela, ele possui 6.3 polegadas de resolução 1520 x 720, tecnologia IPS, proteção não foi especificado nenhum tipo e o PPI 267. Seu processador, o Edge O-P22, é fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. A GPU é a PowerVR GE8320. Suas câmeras não foram especificadas nenhum tipo, mas sabemos que a TZ possui 13 megapixels e uma OCD2, enquanto a frontal fica com 8 megapixels. Vale lembrar que flash somente na câmera traseira e ela grava em até 1080p, 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM, do tipo LPDDR3, numa frequência de 933 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 128. Na parte de conectividade, bem, aqui a gente tem um slot híbrido, ou você coloca dois chips, ou um chip e um cartão SD, Bluetooth 4.0, NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entera Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, a gente tem sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.300 mAh, fabricada pela Leago, em terá de energia de 5V 1A, não possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto fonte a par de baixo, disponível nas cores preto e cinza, e um peso de 174 gramas. Bem, seu valor está aí na casa dos R$ 430,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Seus prós ficam em Seu processador, o Helio P22, é muito competente e econômico. Você não vai ter problema de travamento ou aplicativos demorando para abrir usando o Helio P22, ainda mais que com o próximo ProDi, que é sua memória RAM. Aqui nós não tivemos economia na memória RAM, temos 4 GB à disposição do processador para ele poder trabalhar o melhor possível. Armazenamento aqui também nós não tivemos, 64 GB para você colocar tudo que você quiser, e ainda tem a opção de expandir com mais 128 GB. Lembrando claro que para isso você vai ter que abrir mão de usar um segundo chip. Temos NFC, para quem é entusiasta da tecnologia ou modo em algum lugar que tenha uma utilidade pública para isso, como por exemplo substituir cartão de transporte, temos aqui no aparelho. E por último, eu não gosto muito, mas para quem curte, reconhecimento facial está aí no aparelho prontinho para usar. O único controle ficou na tela, eu acho que eles pecaram um pouco, porque eles colocaram uma tela HD, não é uma tela Full HD, e também não colocaram proteção de tela nessa tela. Mas no final, nós sabemos que quem decidir é você. Você compraria o Leago S11? Responde no card e nos comentários, e vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Bem, então foi isso, se você curtiu o preview do Leago S11, deixe que ele é like, se não é inscrito, considera se inscrever. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link está na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima!